Legal. Esse cara aqui, o Anil, ele escreveu aí um tweet esses dias falando que ele fez mais ou menos mil infográficos em todos esses últimos anos em que ele trabalha com criptomoedas, né? E aí, ele fez uma thread com os infográficos mais legais, que ele acha mais importantes, para o ensino das criptomoedas de Bitcoin, né? Para o mercado. Coloquei o link aí no chat para vocês e eu acho que vale a pena a gente fazer esse passeio pelos infográficos que ele gerou para a gente ver quais são os infográficos que ele considera mais importantes e que tipo de informação que ele traz para a gente. Vamos passar pelo primeiro. O primeiro, esse infográfico fala sobre os métodos, os tipos de dinheiro utilizados durante a história e onde chegamos, né? Do dinheiro físico ao dinheiro digital. Passando a moeda fiduciária, passando pelos dois, né? Os bancos gerando a moeda fiduciária por meio eletrônico aí. E a moeda digital chegando até a maior inovação de todas, que é o Bitcoin. Então, ele passa por sementes, conchas, metais preciosos, ouro, dinheiro garantido aí, lastreado no ouro e por aí vai. Achei muito bacana esse primeiro infográfico que o cara gerou. Segundo infográfico, fala das reservas globais, né? E o tempo de vida delas, né? E como que até as reservas serem substituídas por vento, né? Por vento, praticamente. Olha só, todas elas tiveram um ápice e um declínio. A Espanha provavelmente é a que teve a maior longevidade aqui, né? E a dos Estados Unidos, nessa última faixa aqui, com a menor longevidade. Aí ele vem na próxima, né? Custo de produção. Custo de produção desse dinheiro. Então, vamos lá. Sal, dinheiro, fiduciário, né? Cash impresso. Outras coisas, assim, podem ser produzidas ad infinitum, né? Como ele coloca. Ouro e prata são muito mais difíceis. E o Bitcoin é dificílimo. Você não produz Bitcoin assim, né? De uma hora pra outra. O que mais? Você é mais produtivo e ganha mais hoje do que antigamente. A gente já viu até essa linha, a gente viu um estudo falando do... A produtividade aumentando. O quanto você ganha em relação à sua produtividade e o declínio do seu poder de compra. Que é o que acontece aí, que os governos gerando inflação pra gente a todo custo. Aí eu vi o Renato 41 aí pegando um ticket. Eu não lembro se eu comentei ou não, né? Mas, em todo caso, acho que eu não comentei. Temos aí o sorteio de Bitcoin de hoje, tá aberto? Temos 11 pessoas, tá? Então, peguem os seus tickets pro sorteio de Bitcoin de hoje. Lembrando que caso cheguemos aí aos mil followers na Twitch hoje, eu vou abrir mais um sorteio extra de Bitcoin com o sorteio de uma caneca do bloco também. Uma caneca do bloco, tá? Então, estejam avisados. Aí ele tem um infográfico comparando o Bitcoin com o dinheiro fiduciário, né? O dinheiro fiduciário. Então, as unidades, como que funciona? Ele é centralizado, aqui é descentralizado. A emissão depende da decisão de um cara só. E aqui a emissão é totalmente algorítmica, né? Depende da prova de trabalho sendo feita. E aí, ele vem... Por que o Bitcoin é tão difícil de se entender, né? Porque, cara, você precisa passar por muitas disciplinas. Você precisa passar por teorias econômicas. Você precisa entender como que anda a inovação. Você depende do desenvolvimento e a evolução de hardware. Você depende do efeito de rede, né? Você depende de entender que não só a teoria dos jogos, mas também como funciona o dinheiro. Então, tem muitas, muitas disciplinas envolvidas aí em relação ao Bitcoin. Por isso que ele é mais complicado de entender do que outras coisas, muitas vezes. A gente tenta passar o básico, muitas vezes, mas você precisa realmente compreender diversas teorias para entender profundamente como a coisa toda funciona. Então, o Bitcoin como um asset, como um ativo finito, aqui ele compara o que é o Bitcoin com B, minúsculo. Bitcoin com B, minúsculo, é quando a gente fala da moeda. Ah, estou sorteando um Bitcoin. Estou sorteando. A gente está falando aqui da moedinha. Bitcoin com letra maiúscula, a gente está falando do protocolo, da rede, né? E quando a gente fala do blockchain, do Bitcoin, é a coisa com aquela coisa encadeada, aqueles blocos encadeados e tal. Lâmina de barbear e gilete. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. GGL, pode verificar se, por gentileza, estou apto a participar dos sorteios. Acabei de fazer a assinatura da Prime, mas não sei mexer aqui. Olha, quando o sorteio for aberto, que a gente chegar aos 150, o sorteio só permite a entrada de quem está inscrito. Outra maneira de você ver, eu sei que tem em algum lugar da tela, eu acho que é no canto superior direito ou no meio da tela aí, tem um ícone da Twitch que fala se você está inscrito ou não no canal. Tá? Mas assim... Ah, tem outro jeito também, tá, GGL? Esqueci aqui, ó. Tem um visual. Se você tem o ícone, tem o badge do Bitcoin na frente do seu nick, quando você escreve no chat, você está inscrito. E esse badge do Bitcoin, esse Bitcoinzinho que tem na frente do seu nick, ele representa, inclusive, quantos meses você tem de inscrição, tá? Então, mandou mensagem, você pode ter um Bitcoin prata, pode ter um Bitcoin purple, tem gente com Bitcoin azul. E os Bitcoins aí vão mudando de cor aí, de acordo com a quantidade de inscrições. Por algum motivo do além, os robôs mágicos aqui, eles não nos avisaram ainda da inscrição. Mas se você está com o badge do Bitcoin aí na frente do seu nick, e eu estou vendo que está, significa que você está inscrito sim. Significa que está inscrito sim. Então, vai poder participar do sorteio da Trezor, assim que a gente abrir. Aí, quando abrir o sorteio da Trezor, eu vou pedir a inscrição por uma semana. Aí, quem está inscrito no canal, vai lá, pega o seu ticket de graça para poder participar do sorteio, que tem que pegar, não é automático, tem que pegar um ticket para participar do sorteio. Mas eu abro com uma semana de antecedência, eu mando no Twitter, aviso na live, para deixar todo mundo aí ciente de que está aberto e que quem é inscrito do canal, quem é sub, pode ir lá pegar um ticket e se inscrever. Não, é um ticket, né? Pegar um ticket para o sorteio, ou mais. Um ticket ou mais. Vamos continuar aqui, vamos ver os outros infográficos que ele criou. Está falando aqui, o mundo do Ctrl-C, Ctrl-V, é o mundo da abundância, né? É o mundo infinito. E o Bitcoin está no mundo aí absoluto, né? Um mundo escarso, um mundo extremamente raro. Legais esses infográficos que esse cara gerou, né? Mecânicas do protocolo Bitcoin, né? Ele fala sobre o Proof of Work, que é uma rede peer-to-peer, que tem timestamps criptográficos, até, né? Foi criado como uma time chain. Tem ajuste de dificuldade. Tem ajuste do subsídio, que é o halving, que acontece a cada quatro anos. Utiliza infraestrutura aí de chaves públicas. Utiliza funções de hash e Merkle Trees, né? Ó, putz, é muito legal o trabalho desse cara aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Ele vai falar mais sobre o White Paper e as sessões do White Paper que tratam de cada um dos temas, né? Então, tem uma parte no White Paper que fala sobre Proof of Work, uma parte que fala sobre ajuste de dificuldade, um bloquinho aqui falando sobre as recompensas, né? A recompensa de bloco, as FIIs, as Merkle Trees, explicando os nós, criptografia de chave pública, funções hash, timestamps. Tudo isso tá descrito no paper do Bitcoin, né? Tudo isso tá descrito no paper do Bitcoin com uma clareza gigante, em pouquíssimas páginas, né? Não tem nada complexo aqui. Assim, né? Vamos considerar os limites aí de complexidade. E a gente tem, né? Olha só que maravilha como a gente pode chegar em medida de valor das coisas. A gente pôs a régua pra medir a distância, o relógio pra medir o tempo, né? A balança pra medir a massa, termômetro pra medir a temperatura, Bitcoin pra medir o valor. Olha que interessante. Eu pus no chat, eu vou pôr aqui de novo, Rony, ó, link no chat aí dessa thread, tá? Vai tá na descrição do vídeo também. Vai tá na descrição do vídeo. Segunda às oito, bate-papo, vamos! A gente começa com ele. A gente começa falando sobre ETFs aí do Bitcoin, BRUS. Combinado, Andrew? Combinadíssimo. Vou até fazer um card aí pra avisar a galera. Vou anunciar. Então, segunda-feira, teremos um bate-papo com o Andrew às oito da manhã, tá? Pra falarmos sobre ETF. ETF. O Andrew vai tá ao vivo aqui. A gente combina lá no Discord se vai ser vídeo ou vai ser áudio, tá? A gente combina no Discord depois. Valeu, Andrew. Obrigado pela disponibilidade. A galera do bloco vai gostar, tenho certeza. Começar a semana aí, tirando essas dúvidas da galera. Valeu mesmo. Bom, aqui ele também fala sobre, né? Sellable, né? É no sentido do Bitcoin ser vendível. Vendível. Comercializável, né? O quanto você pode, né? O quão fácil é você negociar o Bitcoin. Então, no espaço, moeda é mais fácil do que ouro. O ouro você não carrega pra lá e pra cá. No tempo, o ouro ganha. Embora o ouro, no espaço seja horrível, no tempo, o ouro ganha. E o Bitcoin, ele tá na intersecção dos dois, né? Bitcoin é melhor que... É mais fácil de você transportar do que o dinheiro e tem mais valor do que o ouro. Né? Tem... Aí tá nessa intersecção entre os dois. Aqui ele fez o símbolo aqui da Mastercard, eu acho que não foi coincidência, né? E ele falou que o Bitcoin chegou num nível de distribuição que é impossível de fazer, de dar um takedown nessa... nessa rede, no Bitcoin em si, né? Na internet do dinheiro. E a sua dominância continua a crescer, né? Então, você vem aqui sobre o entendimento sobre a história da moeda, o entendimento sobre as redes digitais. O Bitcoin tá nessa intersecção onde a galera ainda fala o Bitcoin vai ser obsoleto, o Bitcoin vai ser parado, vai ter o Bitcoin killer, e blá blá blá, né? O Bitcoin já ganhou. Já ganhou. O que ele fala nesse aqui? A gente pode ver como que a Fiat é uma anomalia, né? Entre os dois padrões, né? Você tem o padrão ouro e você tem o padrão Bitcoin, que é o futuro. E o dinheiro fiduciário ficou no meio do caminho aí como anomalia. Tem muitos ainda? Não, tem mais três. Vamos passar pelos três aqui, ó. Anos 2000, né? Ele falou, o software tá engolindo todas as coisas que você tinha antigamente, né? Então, você tinha lá... Ele ainda colocou um iPhone aqui, né? 2010, iPhone. Então, você tinha um iPhone com música, relógio, TV, mapas, news, tira a foto, agenda. É o iPhone, né? O celular com a tecnologia englobando tudo. Aí chega o Bitcoin e o Bitcoin pega tudo, inclusive, né? Eu colocaria a foto inclusive do iPhone aí. Eu colocaria mais uma aqui do iPhone aqui em cima, né? Dinheiro, o setor imobiliário, arte, credenciais, certificações, certificações, essas coisas, né? É interessante. Interessante. Mas eu colocaria, que eu faria? Colocaria o iPhonezinho aqui. Minha nossa, dá até repio. Aqui ele fala sobre a abundância de dinheiro que leva à escassez do ativo. e a escassez de dinheiro leva à abundância de ativos. Interessante esse ponto de vista, né? Interessante esse ponto de vista quando você tem a economia fiduciária, que ela é abundante, levando à compra de ativos escassos, né? E aqui o dinheiro escasso se protegendo aí num dinheiro essa abundância de ativos diferentes aí levando ao dinheiro escasso. Interessante. Eu não tinha pensado nesse ponto de vista aqui, não. Interessante essa passagem dele. O João BD não viu, não, Gaut. O João BD não viu. Ah, sim. Esse áudio da BitConnect representa demais pirâmide das Fiats, Rony. Concordo contigo. E aqui o último, né? O último. É aqui o modelo mental que pode ajudar as pessoas a evitar erros se você continuar aprendendo, né? Esse, o que eles chamam de círculo da competência. Então, isso aqui eu acho que vale para todos nós o que a gente acha que sabe e o que a gente realmente sabe sobre as coisas, né? Aquela teoria do Denning Kruger também, acho que vale muito, né? Quanto a gente acha que sabe e o que a gente realmente sabe sobre um determinado tema. Então, essa série de infográficos que esse cara criou e outros, né? Eu acho que vale a pena seguir esse cara. É um material que me parece ser muito interessante. Me parece ser muito interessante. ele convida você a seguir a newsletter dele, né? Então, como ensinar Bitcoin? Olha só, numa série aí de infográficos passa basicamente por quase todos os tópicos da disciplina Bitcoin. Muito legal, né? De uma maneira simples, super didática. Eu achei muito bacana o trabalho do cara. São quantos gráficos? 12 gráficos no total. 12 infográficos para explicar Bitcoin e passa por praticamente tudo. Vale guardar com muito carinho, né? Eu salvei aqui nos meus bookmarks e vale a pena guardar com muito carinho essa série do cara, né? Muito bom. E pode usar, aparentemente. Eu não sei como que está licenciado o material do cara, mas sem sombra de dúvidas vale a referência. E o cara sacou 12 de mil que ele criou. Então, ele deve ter um vasto trabalho. Eu não conhecia conhecia aí. Vou compartilhar de novo o link. É boa, Napo. Você entendeu o que é que eu desenho, né? Entendeu essa parada o que é que eu desenho? Qual é? Muito bom. Muito bom. Vou retweetar também. Está retweetado. Seja retweetado. Se perdeu o link aqui, você vai encontrar no meu Twitter lá porque está retweetado.